Desde 1988, a banda dádiva vem conquistando fãs, principalmente em Mogi das Cruzes e também no Alto Tietê, por que não? Guararema também começaram lá e estão comemorando 30 anos, 30 anos de história, 30 anos com uma trajetória muito bacana. Vou começar pelo Marcelo Mantila, que é o vocalista, que começou com essa ideia, com esse sonho, lá em Guararema. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história lá do comecinho. A gente começou em 88, como você já falou, numa festa completamente a esmo. Eu não conhecia o Elcio, quem começou fui eu, o Elcio Miltinho. Eu conheci um pouco o Miltinho, que era baterista naquela época, que foi baterista da banda por muitos anos. E numa festa de amigos em comum, a gente se juntou. Foi o dia que eu conheci o Elcio e pediram para eu levar o contrabaixo, porque eu tocava alguma coisa, muito pouco, aliás. O Elcio era o guitarista e tinha um baterista que naquele dia ia estar lá para a gente juntar e fazer um sonzinho. E deu certo, naquela ocasião a gente tocou Paralamas, Legião, acho que alguma coisa do U2 também naquele dia. Deve ter tentado tocar umas seis músicas, saiu meia. Mas aí a gente pegou gosto pela coisa, os amigos gostaram, era muito... Ainda nós somos amadores, é claro, mas era uma coisa bem crua mesmo. A gente resolveu, vamos seguir ensaiando, vamos começar a ensaiar e aí durou até hoje. Até hoje. E recentemente fecharam a Casa Lotus em Mogi das Cruzes e fizeram um show muito bacana. Dá só uma olhada. Olha, antes de começar o show, uma correria tremenda. E quem eu encontro aqui, o nosso amigo Rogério da Kimone Sorvetes, que agora está em Mogi das Cruzes e aproveita a oportunidade de hoje para também divulgar sua marca, né Rogério? Com certeza. A dádiva acho que tem a acrescentar bastante para a gente, representa a nossa história, a nossa adolescência. Pois é, o Marcelo é de Guararema, vocês são de Guararema, a Kimone começou em Guararema, foi aí que começou essa amizade? 36 anos de Guararema, a Kimone Sorvetes, então crescemos ouvindo Banda Dádio. E hoje a felicidade de poder participar e estar aí junto com o Marcelo nessa data comemorativa. Participar de eventos assim é o que a gente mais quer. E sempre estar ajudando uma pessoa igual o Marcelo, igual o Beto e toda banda é demais. Não é todo dia que uma banda completa 30 anos. 30 anos, né? É muita coisa isso. Então tudo que é possível para ajudar eles, para participar dessa festa deles é demais. E que venham mais 30 anos de dádiva, mais 30 anos de muito rock'n'roll para eles. Marcelo é uma pessoa formidável, eu conheço ele desde moleque, acompanhei a vida inteira dele. Eu lembro quando ele começou com a dádiva. Então é um prazer estar junto dele aqui, é um prazer. Cassiana, a gente sabe também que, além de vocês estarem patrocinando, uniram as duas empresas, Espaço Dutra, Poli Redes, para apoiar esse show de hoje. Legal isso, viu? Dá incentivo para os talentos da nossa cidade. É, isso é verdade. A gente gosta do Marcelo, né? Principal, a banda também. Então é bem legal estar patrocinando, estar fazendo parte dessa festa hoje que é tão importante, né? Como que é cantar essas mesmas músicas de 30 anos atrás? Saber que naquela época essas músicas, algumas, estavam sendo lançadas, as pessoas cantavam, gritavam. E hoje a mesma coisa, bacana isso, né? Foi muito legal, a energia contagiante. Foi uma coisa assim que a gente não esperava o retorno do público. Quando a gente fazia as festas e foi na festa que a gente se conheceu, tinha a mesma energia, a mesma vibe. Porque a gente tinha essa vontade de chegar e fazer. Independentemente de ser profissional ou não ser profissional, o amor pela música acho que contou mais alto. Sim. Pois é, eu acho que se todo casamento fosse assim, olha lá, que nem esses caras da banda que são unidos, nem todo casamento dura 30 anos não, viu Marcelo? Durou 30 anos assim. É, disso que eu quero contar um pouquinho. Você teve um distanciamento da banda por um tempo. Quanto tempo foi? Não lembro agora de cabeça. Eu sei que eu fiquei afastado porque eu toquei outros projetos, né? Fui tocar com outras bandas. Inclusive foi um ex-aluno meu que entrou no meu lugar, que me substituiu à altura. E foi o Alexandre Harano, um cara excepcional. Foi um dos melhores alunos pra quem eu já dei aula. E hoje em dia o cara tá tocando por aí também, tá seguindo a vida dele também. Depois desse intervalo eu acabei voltando pra banda, né? Que a gente parou uma época pra fazer... Cada um foi tocar sua vida, aí o Marcelo foi estudar medicina, aí eu fui fazer faculdade de música e tudo mais. E cada um seguiu seus projetos pessoais. E depois de um tempo a gente resolveu voltar e foi daí que a gente voltou com o Forte Total agora. Mas tudo o que acontece na vida tem um homem com destino E viver é uma arte ou opção que precisa cuidar Pra ver se ele olha só pra que ele não é o maior desperdício Só vou estar ilusionado Olha um dos caras aqui que também tem estrada, tem amor, tem paixão pela banda dádiva Eu percebi, cara, nesse show o seu cuidado minucioso com cada detalhe Da passagem do som, da luz, da iluminação É assim nos ensaios também, Silvio? Sempre. Detalhista ou chato? Não sei, né? Não, detalhista. Como que é pra você, cara, depois de tanto tempo, conseguir reunir todos esses amigos ainda E fazer a sua arte? Tocar o que você mais gosta? É que você disse, reunir os amigos, a banda é baseada na amizade Que legal A banda só tá aqui até hoje porque todo mundo tem uma amizade muito grande Não é uma banda que vive em função de aparecer ou de ganhar dinheiro A banda é baseada na amizade, uma amizade muito grande que vai durar mais 30 anos Daqui a pouco vai ter a festa de 60 anos e você vai estar lá também Com certeza Tem um cara que é amigo do Marcelo, que é amigo da banda, que curte, que tá junto, que vai no show Que patrocinou, é o Fernando Nacazzoni do Espaço Quebec Cara, como que é participar desse momento tão importante pra banda e pro Marcelo Mantilla? Ah, o Marcelo é um parceirão, conheço ele faz um tempão Marcelo, eu desejo tudo de bom pra você aí Valeu, cara, pelos seus 30 anos de banda aí Olha só, um dos patrocinadores Master, que é o que tá apresentando esse grande show O Tato, da Hunter Tato, caça bacana, show bacana Qual a importância pra Hunter participar de um evento como esse? Ah, a casa tá super bonita, reinaugurada há pouco tempo Tá tudo show de bola A banda, completando 30 anos Pra mim a marca é super importante, tá num grande evento na cidade Com pessoas importantes que fazem parte da banda Então pra mim só agrega a minha marca Show de bola Cara, é um puta prazer patrocinar o Marcelo e a banda deles Do Cebola, do Elcio Porque eu toco bateria também A vida inteira eu toquei Então assim, sempre a gente curtiu a banda deles A banda deles, cara, era sempre o ecstasy da noite E hoje a gente tá comemorando 30 anos disso Faz tempo, faz tempo É muita história e não podia deixar de participar Olha, um outro cara também Que veste a camisa É um dos mais novos a chegar nessa turma Mas tem uma história muito bacana também Porque você tem um estúdio de música E é lá que essa galera se reúne uma vez por semana, né? É, exatamente Na verdade, eu entrar na banda foi por causa do estúdio Eu via o pessoal ensaiando lá Até quando teve o hiato de não ter baterista E eu via que ensaiava e entrava um E eles não gostavam Entrava outro e eles não gostavam Você já ficou de olho Eu cara de pau Falei, pô, vocês não querem um baterista? E assim começou a nossa história Eu entrei na banda Por um acaso Fecharam um show E eu fiquei animado Falei, vamos tocar com os tiozinhos Que eles falam que é tudo tiozinho, né? Tiozinho Tiozinho Falei, vamos tocar com eles E pra minha surpresa Foi uma das melhores noites da minha vida É, o primeiro show da dádiva Inesquecível pra mim Muita gente Todo mundo cantando as músicas Coisas que Tocando com muita gente eu não tinha vivido Que era uma família dentro da banda Por que investir num show como esse? Maurício Conheço aí essa moçada aí Já há esses 30 e poucos anos Desde a época que eles tocavam aí Nos seus 16, 18 anos A gente... E começaram lá em Guararema, né? Sim, com certeza A gente lá tava sempre junto Nessa caminhada aí Sempre junto Muito sucesso E mais 30 anos pela frente aí Trabalhar as ruas desse corpo a ver E me tiraram a mão E trazer a outra pra respirar Mas chama meu dono Eu disse que tá E pedindo meu marido Olha, é um privilégio a gente poder Apoiar, patrocinar Pessoas tão talentosas E amigos Marcelo, um amigão nosso Muito gostoso Ver o quanto ele ir com amor Sobre o palco mais acontecer O Marcelo Matila, meu amigo íntimo Arrebenta hoje Hoje é noite dele Vimos aqui pra curtir Todo mundo curtir essa festa maravilhosa Olha só Sabe da onde é essa galera toda? Todo mundo aqui é de Guararema ou não? Todo mundo de Guararema Representando o supermercado Monteiro Nosso amigo Irineu não veio, né? Ele trouxe os amigos aqui Trouxe os amigos hoje E também prestigião da banda dádiva Nesses 30 anos Nesses 30 anos Teve uma passagem de muitos músicos Da nossa região Gente que depois Foi ter outro tipo de vida Carreira solo Queria que você recordasse algum deles A gente teve O Miltinho Que foi um dos caras Que começou a banda com a gente O Alexandre Que foi um dos guitarristas Que me substituiu na época O Marcelo Francal também Que foi um cantor Guitarrista também Que entrou na época Pra banda Um tecladista Um tecladista que foi o Neto Se eu não me engano Que ele participou Mas pouco tempo Mas também entrou E agora a gente está O Leandro Pelágio De verdade Bem lembrado E agora a gente está com um time forte Que é o pessoal do trombone Do trompete É o Juninho E o Bruno Né Denominados Metaleira Brothers Uma turma excelente O pessoal que tem uma energia muito legal Que agregou pra banda Uma vibe Que a gente nunca teve Que a formação sempre foi básica Da Diva, guitarra, baixo, bateria e cantor E agora a gente tem Mais um outro integrante também Que é o Ronaldo Que entrou agora o tecladista novo Que também já melhorou a banda No sentido de dar mais corpo Pra gente A escolha desse repertório Pra esse show de 30 anos, como que foi? Esse repertório praticamente é o mesmo repertório É 30 anos, que vai aqui Entra uma música, sai outra música Uma coisinha ou outra mais moderna Posso dizer de Amy Winehouse Que vocês tocaram também, que é bacana Sim, e teve Bruno Mars também Uma música moderna, uma coisa ou outra mais moderna Mas praticamente Nesses anos todos o repertório Vamos dizer, de 100 músicas a gente usa 40 Põe 10 pra lá 10 pra cá E o repertório acaba sendo basicamente o mesmo Que é o que o pessoal gosta de ouvir A gente tinha essa vontade de fazer essa festa Já há um bom tempo Desde os 25 anos Por que não fez antes? Porque acabava não saindo do papel E a gente nunca fez uma Exatamente Nós Produzimos uma festa Nunca tínhamos produzido E aí passou os 25 anos Aí chegou os 30 E faz um ano que a gente tá falando Ano que vem a gente tem que fazer uma festa Ano que vem Desde o ano passado Aí chegou um momento Que a gente falou Vai fazer aquela festa ou não vai? Porque ela tem que sair do papel Sozinho a gente não consegue Porque a gente não tinha experiência nenhuma com isso Então foi aí que nós Chamaram o Magalhães aqui Que na verdade Eu posso ser bem sincero Até pra quem tá nos assistindo Eu fui um coadjuvante nisso tudo Porque o sucesso é de vocês O talento é de vocês Eu apenas fiz a ponte Para que esses amigos Pudessem investir nesse sonho E deu certo Não seja modesto É sim Você participou ativamente dessa festa Desde que era um embriãozinho Se um dia eu tivesse ver É o passado que eu tivesse E me tivesse para chameu Dos primeiros eu chamar O meu corpo virar e o sol Minha mente viraria Tem uma data, uma previsão De um futuro show? Tinha uma data, uma previsão Para 40 anos Se isso ocorrer um dia Mas foi tão legal Porque a gente tá sendo cobrado Eu tô sendo cobrado Eu sei que eles também estão Todo mundo Todo mundo Toda hora que eu encontro Fala Cara, eu não sabia que a banda de vocês era legal Que legal Eu encontrei gente que eu não vi há 5, 10 anos E isso é um marco Eu acho que é uma coisa fantástica Da nossa banda Sem querer postar sardinha Sem querer também ser falsa Sem falsa modéstia Quando a gente toca A gente reúne pessoas Que não saem muito de casa Exatamente Eu também encontrei amigos lá Que eu não via faz tempo Quem que ele quer dizer? Já tiveram um filho Já tem uma vida Empresarial Constante Não tem tempo pra sair Pra se divertir Mas sai pra prestigiar os caras Por quê? Só porque gosta? Não, porque a banda é boa A banda é boa E assim Eu sempre digo pra todo mundo Eu tenho uma banda legal A banda é uma Banda profissional Mega banda Eu sempre digo que não Principalmente Sem querer Louros Principalmente da minha parte Eu sou vocalista da banda Eu não sou um cantor Nunca fiz aula de canto Eu tenho outra profissão Como todos nós aqui temos Mas a banda tem um repertório legal Como a gente falou Exatamente E uma energia bacana E um público muito joia, cara Exatamente Tem uma energia de palco, né? Exato, é uma energia que a gente vai Em 30 anos que a gente toca 30 anos, Anderson Nunca deu uma briga esse cara Que legal Nunca teve uma briga em show nosso Então a pessoa pode sair Pra levar a esposa Pode levar o filho A gente viu naquele dia A gente com filhos adolescentes Mulher cantando música de 1990 É muito legal Entendeu? Foi muito legal Então eu acho que o legal da banda Dádiva Não é que é uma banda muito boa Que tem um grande baterista Um grande vocalista Um grande baixista E tem um grande guitarrista Que é o único músico da turma Mas é uma banda Que tem uma grande energia Sim É uma grande energia Pois é E eu queria agradecer vocês Primeiramente por ter participado Desse momento especial de vocês Por estarem aqui, né? Concedendo essa entrevista bacana E poder mostrar Levar a arte de vocês Para o telespectador do programa Circulação Que venham as próximas E a gente vai fazer o que? Vamos conferir mais partes desse show, hein? Vamos lá Ano que vem tem mais Galera, obrigado, viu? Valeu Valeu Obrigado Valeu E aí E aí Te dar um brilhoso acertada A desculpa que não acredita Me amará Exagerado Eu sou ele Exagerado Agora o amor Exagerado Pegar os meus pés No mundo voltado A voz exagerada Meu amor Exagerado Exagerado